Boas, malta! Bem-vindos a mais um vídeo. Ora, tópico de hoje. Frio VS Baterias. Quem ganha esta batalha? Ora, como vocês conhecem, este meu Toledo, este desgraçado de 518 mil km, não morre nem que o matem. Nem que o matem, o gajo morre. Mas, contra o frio, o gajo não se está a aguentar. Não se está a aguentar. Eu vou-vos explicar o que é que se passou, o que é que se sucedeu. Ora, o carro ficou parado sexta, sábado e domingo. Que eu andei nos meus outros carros. Depois, na segunda-feira, fui para pôr o gajo a trabalhar, ele pegou, mas senti ali resistência. Senti ali resistência. Tipo, mau, queres ver que a bateria está a entregar a alma ao criador? Queres ver que o Toledo, afinal, ainda morre? Mas, continuei. Na terça-feira, não sei quando é que vou lançar este vídeo, mas eu conto-vos a história. Em princípio, este vídeo sairá sábado. Vocês devem estar a ver este vídeo sábado. Mas, vou-vos contar a história. Na terça-feira, vocês sabem que este carro também tem a caldeira de parque, a sofagem de parque. Pronto, este sistema de aquecimento com o carro desligado. Como tal, ele funciona a bateria. Ativei tudo para quando chegar ao carro estar quentinho. Tem que estar no frio de rachar. Dou a chave. Bem, clico, clico. Mas lá pegou. Mas já foi mesmo a arriscar. Eu assim, bem, não vou estar a arriscar mais que isto não vai correr bem. Não vai correr bem. Mas, esqueci-me de pedir a bateria. Quarta-feira. Eu assim, ó, já está. Quarta-feira. Aí foi mesmo. Mas pegou. Mesmo à última. Mesmo à última. Eu assim, bem, não vou arriscar mais. Pedi a bateria à autopartes Mas, na quarta-feira, logo assim que chegou ao trabalho, pedi a bateria. E eles tudo muito bem. Normalmente entregam no dia a seguir. E assim foi. Entregaram a bateria hoje, que é quinta-feira. Estou gravando numa quinta-feira, mas o vídeo só irá sair em princípio sábado. Entregaram logo no dia a seguir a bateria. Só que entregaram hoje à tarde. Hoje de manhã, quando eu arranquei de casa, cheguei ao carro. Chapéu. Berregou eu assim. Bem, eu já fiz a encomenda da bateria. Isto chega hoje, mas vai chegar à tarde. O que é que eu faço? Olha, o que me safou foi mais uma vez a minha powerbank portátil. E lá consegui pôr o carro a trabalhar. Por isso é que eu agora não o desliguei. Porquê? Porque já te recebi a bateria. Ela está aqui. Ela está aqui, a bateria. Eu pedi ontem e chegou hoje. Super, super rápidos. Entrega super rápida, sem falhas. E eu agora não desligo o carro. Porquê? Porque eu de manhã, dei-lhe cabos com a powerbank para vir para o trabalho. E agora, dei-lhe cabos novamente à hora do almoço para poder fazer este vídeo e poder-vos contar esta história da bateria. Agora, já não o vou desligar mais e vou, se calhar, trocar a bateria. Trocar a bateria agora aqui à hora do almoço para, à hora de saída, não ter que andar a dar cabos outra vez. Até porque eu não sei quanta bateria é que aqui a minha powerbank ainda tem. Mas, malta, notas finais. Não brinquem com as baterias. Se virem que ele está a gostar a pegar, peçam. Se virem que é uma coisa de última hora também, o Auto Parts, pedem hoje, amanhã tem a bateria sem falhas. Eles, baterias, não brincam mesmo em serviço e é pedir hoje e quase que está logo lá à porta. Quase que estou a clicar no botão e está um gajo a entrar com a bateria pela porta adentro. Mas não. É, um diazinho, pedem hoje, no outro dia chega e foi o que me aconteceu agora. Bateria 70 Aperes prontinha para ir aqui para o meu Toledo para passarmos agora o resto do inverno sem stress e em beleza. E em beleza. Está maldinha? Na descrição vou deixar o link da Auto Parts, das minhas plataformas de apoio, das minhas redes sociais. Subscrevam, partilhem, essas coisas todas que vocês sabem e ajuda bastante o canal. Grande abraço e GÁS!